Eu já sabia que eu tinha essa questão dos tiques, né? Essa questão de ficar toda hora assim. Eu bato muito no nariz, assim, que é um dos meus grandes tiques. E, assim, eu tive isso desde criança. As crianças mesmo na escola, elas... Meu apelido era de louquinha. E aí, um dia, eu perguntei, assim, pra professora se ela não ia fazer nada. E ela falou assim, ah, mas você parece mesmo louca. Piscando, assim. Eu... Só que criança, né? Eu tinha uns oito anos, eu fiquei muito mal. Passaram-se os anos, né? Eu tentei retrair. Só que, assim, isso é inválido. Cada vez que você tenta retrair uma coisa, ela piora, né? Então, você começa, assim, fica, tipo... Ficam uns tremeliques, assim. Aí, uma vez, eu fui ler uma... Uma matéria que tinha e tava lá, síndrome de torrete. Aí, eu fui ler sobre isso, porque na capa tinha uma criança fazendo assim. Eu falei, gente, isso é meu. Isso é totalmente meu. Aí, eu fui ler, fui lendo, lendo, lendo. Gente, é isso que eu tenho, é síndrome de torrete, né? A síndrome de torrete, ela só... São, assim, espasmos físicos, né? Involuntários. E também os sonoros, né? Os palavrões, eles são muito característicos, porque é uma síndrome, assim, que ela... A gente meio que perde o filtro. A diferença de quando a gente descobre é muito grande. Porque é aquela coisa, assim, tipo... Legal! Nossa, então quer dizer que é normal pra mim, né? Era uma culpa muito grande. Era uma culpa. E eu, assim, eu várias vezes eu cheguei a chorar no meu quarto, assim, quietinho. Eu cheguei a chorar na escola. Uh! Esse momento dá um pouco de emoção. Mas, assim, eu chegava a chorar e eu falava, por que que eu não posso ser normal? Por que que eu não consigo? E eu falava, eu chegava a olhar pro espelho e falava, você é louquinha mesmo, entendeu? Eu concordava com isso, né? E quando eu descobri, assim, foi uma coisa do tipo... Tudo bem, então. Então agora eu tenho um nome pra isso. São mais de 150 mil casos novos diagnosticados por ano no Brasil. Só no Brasil. Então é uma síndrome descrita como comum, né? Mas as pessoas ainda têm vergonha de falar. Porque é esquisito, né? Porque é invalidado. Já tive época que eu me relacionei, né? Com pessoas que tinham vergonha de me apresentar pros pais porque eu tenho a síndrome. E eu fico... Como é que é? Eu não tenho outra reação do tipo... Escuta, você é idiota, entendeu? Eu falei, gente, não é possível. Eu já perdi vaga de emprego por causa disso. Quando a gente vai numa entrevista, né? Ficava muito nervosa. E aí, eu... Só de falar já fico nervosa, né? Já dá pra ver o que eu tô torcendo inteira. E aí, assim, eu falava... Eu tentava falar e eu ficava mais nervosa. E as pessoas falavam assim... Não, a gente não consegue trabalhar com você assim porque você vai trabalhar em público. E eu... Tá, mas eu consigo vender, né? Eu consigo mostrar o livro, que foi numa livraria. Eu consigo mostrar os brinquedos. Eu consigo. E a minha síndrome, hoje em dia, ela tá bem mais sossegada. Mas, assim, dá pra perceber bastante quando eu tô num momento mais, assim, mais tenso, né? A gente vê as pessoas fazendo chacota com a gente. E, assim, tudo que a gente quer é uma vida normal. Tipo, eu sou capaz de, né? De, por exemplo, de advogar. Eu tô na faculdade de Direito, né? Eu entrei agora com 35, né? Fiz 36 ano passado. Antes de entrar na faculdade, dois dias antes de começarem as aulas, que ainda estavam no presencial, eu não dormi. Eu chorava. Eu entrei em pânico porque eu falei... Eu tenho certeza que vai ser uma galera adolescente. Imagina, um monte de gente tinha 17 anos na minha sala. Vai ser uma galera adolescente. Eles vão me zoar pra caramba. Eu vou me sentir mal. A primeira coisa que eu cheguei e eu falei assim... Meu nome é Aline. Eu tenho síndrome de Tourette. É por isso que eu pisco pra caramba e me mexo pra caramba. E vocês vão ter que lidar com isso. Eu, até hoje, eu evito de me relacionar com as pessoas. De me relacionar de, tipo, sair com alguém. É, né? Arranjar um encontro. Tudo bem, a gente tá na pandemia. Não é o momento. Mas, mesmo antes, assim, eu tinha... Eu desmarcava vários dates que eu arranjava. Então, eu cheguei a uma parte, sim, da minha vida. Eu me vejo reclusa mesmo. Eu fiquei pensando... Tem várias pessoas sofrendo disso. Quando eu fui pesquisar e eu vi o número de pessoas... Eu falei... Tem muita gente sofrendo. E é à toa. Porque a gente não precisa disso. Falta muita informação. E muita informação acessível. E precisa ter. E as pessoas precisam começar a se reconhecer. E elas precisam entender que é normal. Que não vai te tirar mérito algum. Né? Não vai diminuir a sua capacidade em nada. Claro. E isso, assim, prejudica quando é. As pessoas fazendo alguma chacota com a gente. As pessoas maltratando a gente. Então, óbvio que é um bullying, né? Que nem... Às vezes eu tô... Eu estava, né? Num bar com alguém. E tava falando sobre um assunto muito importante. Tava debatendo política. Tava debatendo não sei o que. E a pessoa tava olhando pra minha cara. E eu achando... Nossa, tá super interessado. E aí, no final das contas, tudo que eu falei foi invalidado com... Por que você pisca tanto? Eu tô aqui a meia hora falando com você. Então, assim... Você não tem uma representatividade. Você não tem... E, assim, não tem uma representatividade que não seja palhaçada. Porque a pessoa não quer ser reconhecida como a palhaça. A ridícula, né? Sabe? Ela quer ser reconhecida como uma pessoa normal. Uma pessoa que tá ali. Tá pra fazer as coisas. Entendeu? O que a gente tem que fazer é realmente se manter calmo. Né? E vestir essa camisa. E assumir. Porque cada vez que eu assumo, eu fico mais tranquila perto das pessoas. E isso não é vergonha pra ninguém. Isso não faz mal. Isso não me faz fazer coisas erradas. Quando a gente veste realmente, a gente se sente mais nós mesmos. Eu entendi o que eu tenho. Eu vou ao médico ou não vou. Já entendi que eu tenho isso. E eu vou me sentir mais confortável na minha pele. E posso buscar as alternativas sabendo que essa sou eu. E ponto final. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, que lute. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.